Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Vou falar aqui um pouco sobre como foi nosso primeiro dia de Shake Day Shake Day que é um evento que eu faço para mostrar uma estratégia para o pessoal Fazer o passo a passo para eles aprenderem a pegar um rumo correto do mercado financeiro Esse mercado que a gente já opera todos os dias e faz dinheiro todos os dias e mostra para vocês Quem não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro Onde eu posto um diário todos os dias do que a gente está fazendo Alguma coisa mais descontraída, está lá no Instagram Aqui eu posto a nossa rotina do trader E vou voltar a fazer os estudos para vocês também Na hora que eu fechar o Rota da Consistência, que é o nosso treinamento Que abre daqui dois dias Eu vou começar a fazer novamente os vídeos Para a galera que está fazendo treinamento também Pegar melhor cada vez mais os nossos pontos E tudo que a gente precisa para todos os dias fazer nosso dinheiro legal Hoje aqui, quem participou do Shake Day pôde observar Que a gente trabalhou aguardando o mercado se definir Então a gente pegou aqui o rompimento E pegou esse trade aqui Pegamos esse trade O mercado tirou a gente no zero Tirou a gente no zero Novamente, ele veio buscar liquidez aqui A gente explicou exatamente regiões de agressão, de liquidez aqui Deu para pegar um parcial aqui Quem quiser pegar onde o mercado está buscando a força Dá para pegar ele aqui Ou, mais uma vez, você pega essa operação E a gente pegou essa operação completa Essa operação completa É um mercado meio travado Mas que dá a tranquilidade para a gente operar Quem também participou do Shake Day Eu deixo marcado os pontos E aqui, neste ponto aqui Eu tinha uma região de vendas Onde ele tinha um alvo aqui, nesse ponto aqui Cravado Então, esse ponto aqui Eu mostrei como que eram os nossos pontos de pullback Estava escrito lá pullback e tal Então, a pessoa pode observar como é feito as nossas operações Como a gente procede com o nosso dia a dia Lembrando que é muito calmo para a gente fazer as operações A gente tem um stop definido Os alvos todos objetivos E é isso que a gente quer passar para vocês No primeiro dia de Shake Day Eu falei um pouco sobre o gerenciamento Um pouco não Falei no que é necessário Total aí Coisas que vocês, às vezes, batem muito a cabeça Em resolver isso logo Então, as pessoas perdem muito tempo Com o gerenciamento de risco E tentam testar muita coisa Quando se você fosse direto ao ponto E começasse já a agir da forma profissional Você viria numa crescente de dinheiro E aí, sim, você se tornaria um trader profissional Não um trader jogador E nem uma pessoa que estaria aqui no mercado Só para passar um tempo, uns meses aí E desistir e tal Então, aqui, a gente sempre tenta passar tudo para vocês De forma a vocês virem e serem profissionais Virem para o mercado para começar a ganhar dinheiro Eu sempre foco no dinheiro Em fazer dinheiro no mercado financeiro Eu não foco ainda mais nesse tipo de mercado Vocês percebem que o mercado é cada vez mais complicado Nessa consolidação de fundo aí Então, é um mercado complicado Ele não flui legal Se você não tem tomadas de decisões eficientes Você não consegue ganhar um dinheiro legal E a galera, quando define tudo Stop pequeno Alvos definidos Ela começa a aproveitar o máximo do mercado E é isso que eu mostrei hoje Hoje praticamente aproveitou todo o mercado Até o meio-dia aqui A gente conseguiu aproveitar todo o mercado Ainda pegou a comprinha aqui Acabou lá no alvo Acabou o dia Depois, óbvio Que eu estava operando lá E botei no Instagram Essa operação Fiz uma compra aqui Eu fiz uma compra aqui E bateu o meu alvo aqui Dentro das estratégias que eu tenho Fiz uma compra Fiz um parcial E bateu um alvo A compra foi aqui Compre de rompimento Botei o parcial Alvo lá em cima Totalizando aqui na conta Nessa conta Nessa conta que eu estava mostrando para vocês Totalizou aqui 11 mil reais Totalizou 11 mil reais Nessa conta que eu estou mostrando para vocês O normal da conta é 3 mil reais Que é a metinha do Audi Só que eu fiz um pouquinho a mais Porque eu vou dar Para os primeiros 200 inscritos no Rota Eu vou dar um computador para vocês Um computador daquele igual eu uso Aquele Asus Duo Asus ZenBook Duo Aquele que tem duas telas Bem legal Vou fazer isso aí para vocês No Rota anterior Eu fiz uns piques Dei uns piques para a galera É uma forma de incentivar E devolver para vocês também O carinho aí E o comprometimento Que vocês tem com o ShakeTrader Pro Com as nossas estratégias Então assim a gente vai fazendo força Junto no mercado Fazendo essa galera top Parabéns aí Galera aí que participou hoje Do Shake Day Galera nossa do EAD Que já está acostumado com os nossos pontos E já fez uma grana legal Parabéns mesmo Foi bem legal aí E eu já marquei os pontos aqui Para a gente operar amanhã A gente vai tentar Trabalhar aqui na continuidade Se o mercado voltar E sair dessa consolidação A gente vai pegar os pontos todos Já estão todos marcados aqui E depois eu coloco As plaquinhas durante o pregão Para vocês seguirem lá comigo na sala Para ficar bem gostoso Para vocês No dólar Vou colocar no dólar aqui Para a gente dar uma olhada No dólar aqui O dólar foi bem gostoso hoje A gente só fez uma venda lá O dólar fez uma A gente fez uma venda inicial aqui Bem aqui A gente tinha a possibilidade De fazer uma compra Com o stopzinho virado Exatamente aqui Já virava nele na venda Primeiro alvo Tinha outra venda aqui Segundo alvo E ainda poderia vender Mais um pouco Com o alvo No 5408 Onde ele cravou aqui E depois ele continuou descendo Então a gente teve Uma venda Duas vendas Três vendas E aí Três vendas Pegou 17 pontos Depois pegou mais 23 pontos É isso aí pessoal O mercado quando está assim Quando está tranquilo Foi 17 pontos aqui Depois pegou mais 23 pontos Mais 23 pontos Aí pegou Daqui eu já tirava vocês Já ganharam tudo Que tinha que ganhar hoje Mas quem quisesse aqui Era só continuar aqui Quisesse vender aqui Proteger aqui atrás E deixasse rolar Deixava rolar aqui O foco nosso ali Do Shake Day É mais aprender E amanhã a gente vai aprender A colocar tudo em prática Algumas estratégias Que eu passei anteriormente Para a turma lá Quem não está participando Do Shake Day Eu vou deixar gravado Porque é uma preparação Para o Rota Eu vou liberar o Rota O treinamento Na quarta-feira Então quem já estiver Se preparando aí Ou quem já entrar direto Não tem problema Mas quem quiser Entrar no Shake Day E pegar essa preparação Você já chega Depois do Rota Pega os estudos ali Você vai ter o mês de EAD Tudo Vai ser bem legal Tá? E é isso aí Foi essa venda maravilhosa Então no dólar Foi isso aqui Hoje No dólar foi só isso aqui Hoje na sala E depois quem quisesse Continuar vendendo Era só venda Eu falei para o pessoal Que não volta mais Se passasse desse ponto aqui Passou desse ponto aqui A gente não fala mais em venda A gente deixa esse topinho lá Mas não fala mais em compra Desculpa E aí é só venda E ele foi Acabou batendo o alvo total Lá embaixo Que a gente tinha deixado lá Tá pessoal Amanhã a gente pode trabalhar Em consolidação Se ele trabalhar Andando aqui um pouco mais A gente tem uma região Para trabalhar aí também E aí eu vou seguir Nas plaquinhas com vocês Tamo junto Abraço E é isso aí pessoal Amanhã A gente faz uma apanhada Uma live aí Do Shake Day 2 Do dia 2 Para a gente ver como foi Aí eu faço um estudo Para vocês antecipado aqui Valeu Abraço Até amanhã Te amo caralho Eu te amo pra caralho Você é foda moleque E aí E aí